O nosso velhinho acordou, tá sem aparelho, deixa eu pegar o aparelho lá pra nós pôr nele, pra ele conseguir conversar com nós, velho, senão não dá um descerto, e o pão, vó, como é que tá esse pão aí? Tem um pão agora, velho. Agora? Nossa, cresceu, hein? Mas tem um pão agora. Deixa eu ver, olha lá o tamanho, ixi, vai dar uns pãozão enormes. Tá tomando vinho? Eita, nossa. Já encomendei as garrafas de vinho sem álcool, pessoal. Tá chegando aí. E aí, vovô? Você ficou dormindo? Não. Eu vim aqui. Por que você não me chamou? Você tava dormindo. Então, e daí? Ah, eu não ia te incomodar, né? O que é isso, professor? Tô esperando você, que fez o bobo, isso. Tudo prontinho. Ah, vovô. Quer ir agora? Agora, agora eu liguei almoço, cara. Todo mundo tá almoçando. É. É que, ó, eu vim. Eu cheguei aqui. Aí, o vovô tava deitado aí na sala, dormindo. Quem? O vovô. Deitado aí na sala? É. Dormindo? É. E por que não me chamou? Ah, que ia deixar você descansar. Ah, vai, vai. Tô esperando você desde o cheiro. Ah, vovô, eu não ia incomodar o seu sono, né? Ah, vamos fazer o seguinte. Ah. Lá pras quatro horas nós vamos sair daqui. Hoje não dá, porque eu te falei que eu ia pra Matão lá. Ah, é. Vamos lá. Vamos deixar... Amanhã. Amanhã dá. Então amanhã nós vamos. Vamos deixar pra amanhã? Logo cedo. Logo cedo? É. Vai cedo e na parte da tarde também. Tá bom. Tá bom? E na missa? Perfeitamente, né? Vamos... Ah, cedo não pode. Eu não dá. Cedo vai na missa? Não. Eu vou na missa, se Deus quiser. Eu também vou. Mas três domingos já que eu não vou na missa. Nós temos que ir lá agradecer. Hã? Temos que ir lá agradecer. Nós temos que agradecer. Agradecer. Tanta coisa boa acontecendo. Perfeitamente. E a gente tá abandonando tudo isso aí tudo. É. É. Tem que agradecer bastante. Então amanhã... Hã? Eu vou na missa, tudo direitinho. Aí quando ela faz quatro horas mais ou menos. Quatro e meia, por aí. Aí nós vamos sair. Aí nós vamos no Luiz Cardo, na tua mãe. Vamos ver o que é. Na tia Orga. Na Rosa Maria. Na minha irmã. Lá nos andou. Seis pessoas. Muito bom, Lu. Combinadíssimo, então. Tá bom? A gente vai... A gente... A gente vai fazer isso aí. Então amanhã, você sabe. Então vamos conversar com a sua avó. Se ela quer ir e vai. Se ela não quiser ir e fica. Nós vamos fazer esse trajeto. Daqui, ó. Tá combinado, vô. Amanhã, depois do almoço, né? Quatro horas. Da tarde? É. Tá bom. Depois do almoço, né? Acaba de almoçar e vai dormir. Vai dormir, né? E lá para as quatro horas, quatro e meia, mais ou menos. Aí... Ele já tá levantando, tá? Isso aí. Ó. Aí... Amanhã... Dá para ir... Dá para ir em uns três lugares, né? Amanhã, né? Ou não? Dá para ir mais lugares. Seis lugares. Amanhã? É. Dá tempo? Dá. Não, não vai fazer visita de ficar lá, batendo papo feito burro. Vai fazer a visitinha ali. Ele sai lá, não vai. 10, 15 minutos para dar lugar. Não vai ficar batendo papo feito burro, não? Não, não, não. Não vai bater papo, não. Não vai bater papo, não. Então tá bom. Se não vai bater papo, aí dá tempo. É. Agora se inventar de bater papo, aí complica, hein? Aí vai bastante tempo se bater papo. É. Você vai dar o quê? Você vai dar um Feliz Natal para o pessoal? Pois é, não. Não precisa ficar lá conversando lá. Não, mas faz a visitinha, já sai, vem embora e tá acabado, seu. Tá bom, tá certo. É isso aí, né, vô? Faz a visitinha e tá acabado. Beleza, combinado. Fez a visitinha, nós vai embora. Oi, o que que é isso? Oi. Vamos conversar com ela. Vamos falar com ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.